Mais friozinho, né gente? Vamos falar de coisa boa? Quem não gosta de um bom cafezinho? A maioria esmagadora adora, ainda mais se for brasileira. O clima tá bem propício, o cafezinho tem sabor e de tipos diferentes, muitos deles, né? E olha, nossa equipe percorreu a ilha em busca de boas opções pra saborear um cafezinho bané também, né gente? Vamos ver? Primeiro você devora com os olhos. Depois, se delicia com o aroma irresistível. E só então sente no paladar o sabor delicioso. Ah, o cafezinho nosso de cada dia fica ainda mais indispensável quando chega o frio. Quando chega o primeiro frio, as pessoas querem um bom café ou uma novidade. Então nós sempre estamos procurando essas bebidas bem quentinhas, bem gostosas, aconchegantes pra aqueles dias frios. É pra aquecer a alma. Seja naquela pausa pra um descanso ou durante o trabalho mesmo. Não sou entendedor de café, né? Mas aprecio pela manhã, à tarde também. Sou um viciado em café durante o trabalho. Então é uma coisa que não pode faltar pra mim no dia a dia, o café. O segredo de um café tão especial estava pertinho dali. Um verdadeiro laboratório de sabores. Nosso café chega aqui em estado cru e aqui a gente desenvolve um perfil de torra pra esse café. Então é um grão com torra média, são grãos selecionados que chegam muito fresquinhos pra gente aqui. E aqui a gente desenvolve a melhor torra pra conservar todo o aroma e potencial desses cafés. O Cheirinho denuncia. É dessa máquina que os grãos crus se transformam no café que a gente conhece. O processo de torra dura mais ou menos 15 minutos. E olha aí, dá vontade de morder assim mesmo. Mas vamos esperar, né? Bom, mais fresquinho que isso aqui é impossível, viu? O Cheirinho tá delicioso. Eu sou um amante do café, então vamos logo brindar aqui. Uma delícia, muito gostoso. Agora nosso passeio por esse mundo de sabores ainda não terminou, hein? Olha só. E eis que nessa viagem a gente chega a Minas Gerais. O Cheirinho que vem do fogão à lenha logo desperta memórias de infância. Sabe? Da casa da avó. Olha, a ideia aqui é você aproveitar esse friozinho pra estabelecer uma outra conexão com o tempo, né? Então é o seguinte, esquece o relógio, esquece o celular, aproveita a tarde pra comer bastante, conversar bastante. A comida tá sempre quentinha no fogão e o café colonial é uma atração à parte. A gente fica bem quentinho, traz essa lembrança de casa de vó, né? Então é bem gostoso, é um espaço muito bom. Pensar que tem muita gente que pega a estrada pra comer num lugar assim, lá na Serra ou no Vale de Itajaí. Esse aqui tá bem ali, no ribeirão da ilha, pertinho. Chegar é fácil. Difícil é sair daqui.